É o ruim! Blanco! Olha! Fulgão! 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 Toma! Rasteira! A batalha está tão intensa que... Rasteira! A batalha é tão grande que envolve eletricidade. A batalha está muito intensa. A eletricidade caiu e voltou. O vencedor é... Deixa desligado para pegar o... O vencedor é... O vencedor... Ainda está a batalha sinistra. E eles... Como está muito escuro, eles conseguiram ainda girar. O branco conseguiu sair da arena com muito esforço, mas voltou. A luta da arena. Desliga a luz. A volta de energia voltou. E agora? O que que está? Liga a luz! E aí? A batalha está muito intensa, gente. Eles estão chegando muito rápido na sua arena. Quando vem a luz. A batalha está muito intensa. Eita! Caiu a energia. O branco voltou com muito esforço. Ele conseguiu voltar, mas ainda está tudo no escuro. A luz voltou! A batalha é muito sinistra. É melhor a gente parar. Não sei não, hein? A batalha está muito intensa. Eletro está aqui, pá pá. Eita! Eletricidade caiu, só que mil vezes. Mas melhor. Voltou de novo. Porque quando... Porque os Leblades eles estão trouxendo eletricidade. Quando eles desligam, tudo desliga. A luta está muito intensa. Eita! Ih, caiu de novo. Mas vamos ver. O branco voltou para a arena. Ela ficou muito esforço girando mais do que o PlayBlade. A tela ficou... Eles continuam girando. A tela ficou vermelha. Ih, voltou... Eletricidade muito... Forte! Ela é tão forte que o PlayBlade branco até saiu da arena. A energia voltou de novo. Desligou. Ela voltou de novo. Com a ajuda do Branquitos. A luta está muito intensa. Vai demorar o Tinho. Tem! Vai feitar da noite, vai feitar da noite. O vencedor é o branco! O plano! Vai cair energia. Eles vão voltar tudo de novo. Tomara que não. Que? Quer desligar? Aí vai ter mais batalha. Tomara que desligue. Agora vai ter mais batalha, né? É. E aí? Eles começaram a girar de novo. Só que eu não estou enxergando nada. Pode, pode encender o mundo. Sete a luz. Eles começaram. Já estou no ritmo fraco. Porque a energia demorou. Já. É. Ui! A energia continua piscando. Continua. Tudo. Tudo voltou. Muito esforço. A batalha está muito intensa. E passa até a lenda mecer. E tanta. Ela é de citar. Voltou, 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 voltou. Eles saíram da arena. agora tipo pré-tele dolaxo... Faltam bacanações e o áudio. Agora a batalha é intensa. Não. Está intensa! Está intensa. Eita, ferros, ferros, ferros Eles costumam sair da arena Não sei quem vai vencer Vou ver o azul ou o branco? Pegou outro branco? Bota aí no canal Ih, o vencedor É, o vencedor O vencedor, é O vencedor O vencedor É, empate Essa luta toda Para um simples empate E... Ah, não, voltou Ah, eles começaram a girar E eles não estão enxergando A luz voltou Eita, erros, erros Falt... Isso acontecem Eles começaram a lutar de novo Esse vidro vai dolar A noite da igreja Ai, tá mexendo a câmera Tem tanta batalha Que interessante eu tô botando É o quê? Pra cá Tanto dia eles vão parar Parece que eles são muito fortes Parece que são reais Parece que são originais Que a arena até se mexe Até se mexe Até se mexe Eles caíram da arena Com muita Eletricidade Não sei como eles conseguem fazer isso Mas são bladers Muito fortes Eu não sei como Emparar O vencedor é O vencedor é O vencedor O vencedor O vencedor é Azul Cacão Desliga Ah, não Voltou O branco Voltou com revanche Voltou com revanche Ele venceu O branco venceu O branco venceu O branco O branco venceu Claro